O governo planeja para resolver a questão da divisão de um quarto salário per capita para que a pessoa perceba o VPC. Eu não consigo imaginar uma pessoa vivendo com 125 salários por mês. Então eu queria saber o que o governo planeja em relação a isso aí. Mais alguém? Então acho que seriam essas perguntas, ministra. Tá bem. Obrigada. Bom, eu vou começar a ser importante e depois eu vou dar trabalho para vocês também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.